Álvaro, até que enfim, você chegou. Por quê? Pensou que eu não fosse voltar? Era isso? Não, mas olha que ereção. Você está bêbado outra vez, não é? E você outra vez está tentando me controlar, não é? Álvaro, você está bêbado. É o médico da cidade e meu marido. Eu não posso viver com uma pessoa que se entrega ao álcool todos os dias. Esquece de si mesmo, de mim e do seu compromisso com as pessoas. Ah, você vai ter que aguentar. Aonde você vai? Não sabe que não gosta, que me deixa falando sozinho? É inútil falar com um bêbado como você. Então não falamos. Você é minha esposa. E você vai ter que cumprir o seu papel. Ai! Ai, me solta! Sai, Álvaro. Sai daqui. Me deixa em paz. Me deixa em paz. O que houve, Karina? O que foi? Por que você está assim? Estava te procurando para servir o café da manhã. O que faz aqui? Ainda me pergunta. Mas por que eu não posso perguntar? Por que você dormiu aqui? E por que dormiu de roupa? Você não lembra o que aconteceu ontem? O que aconteceu ontem? Você abusou de mim, Álvaro. Foi isso que aconteceu. Você me obrigou a ficar com você e eu não queria. Eu não queria. Eu não queria. E você me forçou. Você me forçou. Não, eu não posso ter feito isso. Mas você fez. E talvez por vergonha você finja esquecer. Mas eu não vou. Eu não vou esquecer nunca, nunca. Nunca. Não, eu não posso ter feito isso.